Ah, a bicicleta aqui, a bicicletinha do Arthur, a bicicletinha do Arthur, tem até garrafinho Arthur, olha a bicicleta do Arthur, zero bala. O banquinho, banquinho, o banquinho, o solante, o quadro, o quadro, o quadro. Tudo pra ele não andar Aqui, Arthur Aqui, Arthur Arthur, vem aqui, Arthur Arthur Ajuda a mãe a montar, vai Aí, Arthur, ajuda aí Segura Isso, Arthur Ajuda a mãe 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma